Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Agora estamos indo almoçar na casa da minha vovó, cara Isso aí, vou dar uma almoçada e vamos fazer o seguinte Vou mostrar o percurso aí que o cara que teve a Hornet roubada fez O mesmo percurso E eu vou mostrar como eu andaria no caso dele Que eu achei que ele foi muito devagar, mas enfim Cada um é cada um, né mano Não vamos julgar a atitude do cara Aqui ó, aqui é o Sisibeiro, que é o local onde ele estava Eita lelê mano Ó, aqui é onde ele estava, ele estava aqui ó, andando Pá, pum, bola gato, malandro Eu já vou andar daquele jeito, mano Ele não estava nessa velocidade Ó E é o seguinte, ele era no retrovisor, velho Parou vermelho, a gente já passa daquele jeito Aí ó Foi bem ali ó, na viradinha que ele tomou o gancho E aqui é o seguinte, já, mano Já não veio, não dá pra vir ninguém atrás de mim aqui agora, assim, desse jeito Eu estou cobrindo toda a minha traseira, velho E é isso aí, mano E é isso aí, vamos que vamos Cruzando a ponte para Guarulhos E é isso aí, muitos carros Mandar um salve pra toda a galera de Guarulhos Aê, Guarulhenses, estamos juntos, rapaziada E vamos pegar a Avenida na Guarulhos Cuidado com o radar, esse daí pega a moto Pessoal Gostaria de agradecer aí, estou feliz Pra caramba, velho Estamos aí agora com Gostaria de agradecer os 12 e 13 mil inscritos, velho Porra, velho, 13 mil, caraca É mais do maluco 13 mil inscritos Obrigado, rapaziada Muito obrigado mesmo Estou feliz pra caramba aí Muita gente entrando no canal, graças a Deus Estamos agradando aí Bastante gente É E é isso aí, rapaziada Ô, São Paulo, sai fora, velho Ô, maluco Dormindo na pedra, mano Eu estou passando errado Se o cara jogasse um pouquinho mais, eu parava Deixa eu ver esse pneu Parece que está vazio Está um pouco murcho, mano Pra gente dar uma calibrada E é isso aí, rapaziada Vamos aqui, vamos vendo a Guarulhos Daquele jeito Tapetão Tá do jeito que eu gosto A gente vê aqui Nenhum carro Abaixa uma Ó, esse cara está dando seta pra lá Ó Vamos logo trulhando Toma Uhul Pessoal, não para em farol vermelho Tá Eu não paro Você pode parar Não recomendo ninguém ficar infringindo as leis de trânsito aí Mas eu não paro em farol vermelho Eu quero meu ronetão Ai, caraca, o buraco Queira lascada Meu ronetão comigo Ih, agora a polícia Ferrou Tem que parar, velho Nossa, se eu ia dar uma trumbada pra baixo Ia passar Mas a viatura tá ali no radar No farol Ninguém tem que parar, né, velho Vixe Dá um ligo no que vai rolar ali Ih, laieira Agora sim lascou-se pros caras Agora sim P.U. L.I.C. Se drilha Encostando nos caras Ih Ah, velbozão virando ali Nossa Virou uma salada Meu Deus do céu Ih, encostou Ih, agora a casa já tá caindo Já era Casa caindo Se não tiver nota Se a moto for moiada ali Ih, já era Vai ver o sol nascer quadrado Ixi, o cara da moto tá dando Tá caindo fora, velho Olha Que malandro A polícia caiu fora, mano Esse daí é ligeiro, né Vai dar logo um calor nos caras Vai logo dar um calor nos caras Nota fiscal Não tem, senhor Pelo amor de Deus, senhor E já vai ser mais ou menos assim a conversa Porque se tivesse nota fiscal As paradas todas Eu não tava aí na rua, né Que giga som Isso, já vai abrir espaço pra mim aí, rapaziada Eu preciso comer, cara Tô com fome E é isso aí Vou leirinho de leve Para a casa da minha vovó Ô, rango da minha avó Malandro Cê é louco, velho Pensa numa comida boa Leva ao quadrado É da minha avó Nossa, mano A bicha tem o talento na mão, hein, velho Cê é louco O bagulho é daquele jeito Que cariolho aqui, né, mano Que é daquele jeito o bagulho Não pode moscar Para a moto não vacilar Vambora Ó a mina, mano Ó a moto sem placa Vai, vô, galera É isso aí Vamos que vai Anel viário Passa a cola Que moto aquela, velho Nossa, eu pensei que era um motão Já ia baixar uma na lombada Já caí trolhando Mas acho que é uma broice É uma broice E é isso aí Beleza, pessoal? Muito obrigado aí Por me acompanhar Até a casa da minha vovó Até o próximo vídeo aí Valeu Fui! Fui!